Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me deixa aí nos comentários como que você tá. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha pra cuidar da área das mãos, né gente? Bora cuidar das nossas mãos hoje. Hoje nós vamos fazer uma esfoliação caseira. E essa esfoliação tem como objetivo ajudar aí a remover as manchas de idade nas mãos, né? Porque com o passar do tempo as mãos vai surgindo aí manchinhas de idade, sol, produto químico, gravidez, né? Porque gravidez também surge manchas, né? Devido aos hormônios, às alterações hormonais. Então surge-se manchas e também contrair o envelhecimento, né? Aquelas ruguinhas, marcas de expressão nas nossas mãos. São ingredientes bem simples pra fazer a nossa esfoliação. Antes de apresentar pra vocês os nossos ingredientes, que são três, gente. Dois, vocês já estão aqui, né? Vendo, tem outro aqui dentro. Antes de mostrar pra vocês esse terceiro ingrediente, eu quero convidar você a deixar um joinha nesse vídeo aqui embaixo, gente. Deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita pra comentar que horas que você tá assistindo. E também comenta de que cidade você está nos assistindo, tá bom? É sempre um prazer ler o teu comentário e ter você aqui todos os dias com a gente. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Seja muito bem-vindo. Aqui nós temos vídeos como esse todos os dias que a gente prepara com muito carinho pra vocês. Então, bora lá pra nossa receitinha. Aqui, ó. Ingrediente misterioso que eu falei pra vocês. O café. O café, ele tem ação aí, gente, que vai ajudar a remover as manchas e também ajuda contra aquelas linhas de expressões. Sim, vou falar mais na descrição do vídeo, porque é pro vídeo aqui não ficar tão longo, tá bom? Você pode utilizar tanto assim o café puro, né? Ou na borra do café, caso você tenha necessidade aí, você queira, se você guardar. Porque aqui, gente, raramente eu lembro de guardar, né? Então, aqui vai ter que ser dessa forma mesmo. E vamos utilizar também outro ingrediente que é o soro fisiológico, a solução fisiológica. Bastante conhecido por vocês aqui no canal. Trago aqui receitinhas direto, tanto pro cabelo como pra pele, usando a solução fisiológica, né? E eu tenho outro ingrediente aqui, que é o óleo de amêndoas. Muito bom pra nossa pele. Isso aqui faz realmente verdadeiros milagres na pele. Ele é capilar e corporal. Aquele famoso óleozinho que as gravidinhas e também que já foi mãe aí, quem é mãe, né, mamãe, com certeza vai lembrar. Que a gente usa aí pra prevenir estrias, gente. Isso aqui é melhor do que muito produto caro. Sim, gente, nas minhas duas gravidez eu usei isso aqui. Né, misturado ao hidratante. E, gente, isso aqui fez maravilhas na minha pele, viu? Não ficou uma. Não tenho uma estria. E foi só usando aí o óleo de amêndoas. Fica a dica aí pra você que tá grávida, né? Fica a dica. Misturava no hidratante e passava logo após o banho. Receitinha. É, dicasinha importante. Quando você for usar pra estrias, você tem que aplicar com a pele úmida. Não com a pele seca, tá bom? Dicasinha aí. Que eu recebi do meu obstetra na época. E dicasinha que vai pra vida, tá bom? Aplica com a pele úmida. Não muito seca. Seca não. Bora lá continuar com a nossa receitinha que é pro vídeo não ficar muito longo, né, gente? Já tô falando demais de coisas que não tem a ver com o nosso vídeo, que é a esfoliação pra mão. A gente vai fazer uma pastinha usando aí o soro fisiológico e o café. Então, é importante que você coloque de pouquinho, que é pra não ficar aguado demais. Coloca e mexe. Não faz muito, porque isso aqui não pode guardar. Nem que seja, ah, vou guardar na geladeira. Não, pro outro dia. Não, não pode. Olha só como tem que ficar. Se colocar mais soro, vai ficar líquido demais e não vai dar. Aí nós vamos acrescentar uma colherzinha dessa pequena de óleo de amêndoas. Caso você não tenha o óleo de amêndoas em casa, você pode substituir aí por outro óleo vegetal também. Até o azeite de oliva, tá? Mas não fica sem fazer a receitinha, não. Aqui, ó. Chegou nesse ponto aqui, vamos juntar tudo no lugar só. Porque esse aqui é o suficiente. Parece pouco, mas dá. Ah, e a quantidade de café que eu coloquei foi essa colherzinha aqui. Essa colherzinha pequena de sobremesa. Olha como vai dar, gente. Olha aqui. Vou colocar um pouquinho aqui e fazer aquela esfoliação. E é o suficiente, como eu falei, essa quantidade pras duas mãos. E aí é só fazer esses movimentos circulares na mão, nos dedos, enfim. Você faz aí em toda a tua mão, em toda a tua pele. Pode fazer nos braços também. Lembrando que antes você tem que fazer um teste alérgico, tá? Porque às vezes, né, o que é bom pra mim, não é bom pra você, se veste. Então, é importante ter um teste alérgico pra verificar aí se você não tem alergia. E é isso. Vai fazendo esses movimentos, esses movimentos, até secar isso aqui. Isso aqui precisa secar, gente. E aí, quando secar, você vê que secou, aí você lava. Pode fazer uma vez na semana, não tem problema. Essa esfoliação não pode fazer todo dia. Esfoliação não faz, não se faz todo dia, tá bom? Faz uma vez na semana. E aí, depois você usa um creme aí de sua preferência nas mãos. Fácil e simples, né, gente? Gostaram? Deixe um joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha, me conta aí se você gostou, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e, ó, até o próximo vídeo.